A Câmara de Vereadores de Pato Branco teve uma renovação de 60%. O poder legislativo do município é composto por 11 vereadores, porque apesar de comportar mais cadeiras no legislativo, pela legislação atual, sendo 17 para municípios entre 8 e 120 mil habitantes, os vereadores atuais optaram por não alterar o número, permanecendo nos atuais 11. Para o Legislativo Municipal, eram 126 candidatos disputando os votos dos eleitores patobranquenses. Entre os 11 vereadores eleitos, 6 já eram vereadores. Confira os vereadores eleitos em Pato Branco. Eduardo Dallacosta, republicano, os reeleitos e o vereador mais votado de Pato Branco, com 1.498 votos, representando 3,24% dos votos válidos. Rodrigo Correia Chupim, do União, reeleito com 1.467 votos, representando 3,18% dos votos válidos. Fabrício Prez de Melo, do PL, com 1.460 votos, representando 3,16%. Brandão Bombeiro, do PP, reeleito com 1.243 votos, 2,69%. Rafa Foz, União, com 1.205 votos, 2,61%. O Biruba, do PL, reeleito com 1.176 votos, 2,55%. Joesir Bernardi, do PSD, reeleito com 1.172 votos, 2,54%. Diogo Grando, do PRD, com 1.112 votos, 2,41%. Alexandre Zocchi, do PRD, com 1.072 votos, 2,32%. Anny Gomes, do PSD, com 1.064 votos, 2,30%. E Tânia Kamiski, reeleita pelo PP, com 873 votos, 1,89%. Os vereadores eleitos tomam posse no dia 1º de janeiro de 2025, com o prefeito eleito, Jerry Dutra.